Então, para corrigir o tipo de problema que eu tive no trabalho com valores que são dispares, valores que deveriam ser iguais e não são, e também para corrigir o problema apresentado a muitos pesquisadores de reprodutibilidade, a solução é basicamente a mesma. Com esse conjunto de sete ferramentas que eu apresento aqui na tela, nós conseguimos resolver a gigante parte desses problemas. Alguns são bibliotecas específicas do R, como o Tideverse, o RANV e o HERE. Outras são funcionalidades específicas do RStudio, como os RStudio Projects, que hoje são considerados a forma ideal de você criar projetos em R, justamente pelas funcionalidades de encapsulamento que eu irei mostrar posteriormente, que ele apresenta, que ele oferece. O Git, que não é obrigatório, mas ele é muito bom, no fim, ele é um sistema de controle de versão do código, e o que o Git propicia é que você mantenha uma fotografia de como o seu código era em versões anteriores. Nesse workshop eu não vou abordar a fundo o Git, na verdade eu não irei abordar o Git, porque ele é uma ferramenta à parte, e que você consegue trabalhar sem fazer o uso dela. Eu vou tentar ficar mais próximo do que eu considero essencial. Então o Git fica mais como uma sugestão para projetos futuros. É necessário que você tenha uma boa estrutura de pastas e nomeação de arquivos. Isso por quê? Uma boa estrutura de pastas ajuda um usuário futuro a saber para onde ele está indo. Ela ajuda o usuário a recriar na mente dele os passos que você, desenvolvedor, tomou no momento em que você estava planejando aquele projeto, escrevendo aquele código. Então é importante que o seu projeto esteja disposto em pastas de forma lógica, que essas pastas possuam nomes claros e que você evite criar um alinhamento muito grande de arquivos. E dentro dessas pastas você vai ter os arquivos .r, no nosso caso, ou .py, caso você esteja ajudando no Python. E esses arquivos devem ser bem nomeados. Uma dica que eu vou retomar posteriormente na segunda parte do workshop, que é quando nós vamos efetivamente colocar a mão na massa e construir um projeto muito rápido, organizar um projeto, é uma dica que eu acabo sempre dando, que é você, antes do nome de cada arquivo, você colocar um número. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Independente se o usuário final sabe ou não o mesmo idioma que você, provavelmente o usuário final vai saber que o 2 vem depois do 1 e o 3 vem depois do 2. Então ele vai entender a ordem de execução daqueles arquivos caso ele queira fazer um passo a passo. E por fim, eu acho extremamente importante que todo projeto, isso inclusive é convencionado hoje em dia no mundo do desenvolvimento, todo projeto ele tem um README no seu diretório base. O que é um README? README.md, né? README é um arquivo em Markdown, é um arquivo de texto, em que nele você tem as instruções básicas de o que é aquele projeto, qual é o nome dele, quem desenvolveu ele, qual é o tipo de suporte dado naquele projeto, ou seja, se é um software que tem garantia, se é um software que não tem garantia, enfim. No README você tem isso que nós chamamos de licença, né? E também você vai ter uma breve descrição como instalar aquele software, se for necessário, e como utilizar os comandos básicos dele, né? Que você, enfim, desenvolvedor, considera essencial. README.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.MD.M